Fala galera, tudo bem? Hoje estou em União da Vitória aqui, quero apresentar para vocês um projeto Pedalo União do Solimar e da Patrícia Estão com esse projeto bem bacana aqui na cidade, desenvolvendo ainda, é uma rota turística, conhecer as cachoeiras, conhecer um pouquinho mais da cidade Tanto de União da Vitória quanto Porto União, o projeto deles é lindo, eu vou estar apresentando ele para vocês, ele vai estar falando um pouquinho do projeto e vamos curtir Hoje será um vídeo um pouquinho diferente, mas será bem bacana, bem interessante também Então se vier para a União da Vitória, você vai ter um apoio aqui para ciclista, para cicloviajantes aqui, ele tem hospedaria E vamos lá, ele vai falar um pouquinho sobre isso aí, bora lá E aí galera, estou aqui com o Solimar, ele vai falar um pouquinho do projeto de vocês, que nem eu falei anteriormente Estou na casa dele, está me recebendo, cara, brigadão por me receber aqui, estamos juntos, né Ele tem uma hospedagem aqui, acho que dá para você começar falando da hospedagem, como é que funciona aqui, né Bom, a gente viu a necessidade de poder criar um quarto para hospedar, para receber as pessoas, né De quem vem de fora, primeiro para poder participar das rotas de ciclismo aqui, né E daí a gente colocou no Airbnb e abriu a possibilidade E organizamos para poder acolher as pessoas, né Poder receber, receber da melhor maneira possível Isso é muito bacana, né, que nem eu venho falando em alguns vídeos Às vezes a gente está na estrada, a maior dificuldade é encontrar hospedagem Tipo camping, apoio para ciclista, cicloviajante, né E ele está com esse projeto bem bacana aqui, né Inclusive aqui na região de União da Vitória, ele está montando alguns roteiros, né, em parceria É, a gente está criando os roteiros, as rotas, elas até existem, os caminhos, né Mas elas não tinham mapa, não tinham mapa, não tinham estrutura A cidade, ela não tem uma estrutura organizada nisso Então a gente, através da hospedaria, do quarto Já viu a necessidade de um mapa, de uma organizar melhor Então isso, a gente está criando mapas, as rotas são cicláveis Rotas que as pessoas podem fazer em um dia, né Tanto como cicloturismo, como também até treino, né, esporte É, e em média, quantos quilômetros dá, cara, uma rota, assim Por exemplo, para visitar uma cachoeira Eu sei que em Porto Vitória tem uma cachoeira já na cidade Mas existem outros caminhos para você seguir ali E dar uns atrativos um pouquinho mais longe, né É, então o interessante, até depois vai poder mostrar o mapa Dá para você, a pessoa, para você planejar uma quilometragem de um dia Aí seus 40, 50 quilômetros com uma altimetria considerável Relativa, né, não tão alta, 500, 400 De altimetria, mas com, como sem apoio, né Então 40 quilômetros a pessoa consegue ver aí, ida e volta uma cachoeira Assim como também se planejar, pode fazer um pouco mais Até 80 quilômetros, conseguir ver uma, duas cachoeiras mais Até fazer um roteiro que consegue ver quatro cachoeiras aí fazendo 80 e poucos quilômetros aí Num dia, né, cansa um pouco mais Mas o cara, depende da força, né É, com a bicicleta leve, assim, o cara tendo um bom preparo Qual é que consegue fazer 80 quilômetros? No caso, esses 80 quilômetros iria e ir de volta, né É, iria e ir de volta E de volta, daí nós podemos ir com um carro de apoio também, às vezes, né Para a pessoa quer conhecer Porque o cicloturismo, eu entendo que precisa ser confortável, né E a pessoa vem para passear mesmo Vem para desestressar, para poder conhecer Ver as belezas naturais que a gente tem bastante As cachoeiras tem pontes, as pontes antigas Aqui é uma região que chama-se a região do Contestado, né Onde houve a Guerra do Contestado, lá em 1910 A 1918, por aí, teve esse conflito aqui, né Então, tem muita história, tem muitos túneis também Tem coisa bacana, né Vale a pena conhecer Eu estava vendo um mapa ali, né Que tem as rotas, é 40 quilômetros, 60 quilômetros Para ir, depois, mas para voltar também, né Essa quilometragem é marcada daqui? Isso, daí o que que... Eu compreendi na hora de organizar essa explicação Para quem vem de fora A pessoa pode ficar... Hoje a gente tem um quarto para receber as pessoas Então, a necessidade veio daqui Então, daqui até no centro São 4 quilômetros Assim como, não existe um ponto de partida, né Mas é o centro da cidade Se você observar, talvez dê 3 quilômetros a mais 3 quilômetros a menos Mas daqui, se já sai a maioria das rotas das pessoas Ah, isso a gente disponibiliza também O arquivo gpx de Strava e Wikiloc, né São dois aplicativos aí que o pessoal usa bastante Para fazer rotas e caminhadas Então, o pessoal pode estar num hotel Ou numa outra ciclospedaria Que, tomara que tenha mais Várias outras na cidade também Venham a ter esse objetivo A pessoa pode baixar o arquivo e seguir dali Então, o centro da cidade Tanto União como Porto União Porque União da Vitória, Paraná E Porto União, Santa Catarina São juntas, né São cormãs Então, o cara vai tirar aí uma diferença De 4, 5 quilômetros de uma ponta na outra Ah, bacana, legal isso daí, cara Isso é muito importante E vale a pena conhecer Não sei se tem Instagram aqui já da localidade Eu vou estar deixando na descrição do vídeo aqui Já o Instagram deles Dele, né E o contato também Se você quiser vir para cá E ver a possibilidade Se não estiver ocupado aqui Para você se hospedar aqui também, né Talvez, de repente o projeto dele Ele pode estar montando alguma coisa assim E dar apoio também, né Isso Porque, vamos supor Eu vou fazer um Eu chego aqui Quero fazer uma 80 quilômetros Mas eu preciso de um apoio, né E às vezes eu estou sozinho Como é que eu vou ter esse apoio, né Isso, ó Então, nesse quesito a gente também A ideia nasceu do princípio De oferecer um quarto Daí veio o ciclo Do ciclo, né Ciclismo, né Ciclospedaria E, consequentemente A possibilidade A gente oferece também A possibilidade do apoio A pessoa pode vir Às vezes Pode até chegar aqui E dizer Ó, não tenho bicicleta Hoje a gente tem um parceiro na cidade Que ele pode alugar uma bikezinha O cara alugou uma bike Eu quero fazer um roteiro Eu vim de ônibus, né Mas o transporte é difícil Às vezes A pessoa não tem carro Então pode vir Aluga uma bike E nós podemos dar um apoio A pessoa pode pegar Ela pode chegar aqui E pegar Olha, posso sujeitar na cachoeira tal? Pode Então a gente já entrega O arquivo GPX Pra pôr no Strava o Wikiloc A pessoa pode seguir E daí Tipo, ó Fura um pneu, né Bate um WhatsApp A gente tem a condição De ir lá E dar um apoio E suporte Eu entendo que A segurança Que as pessoas podem E precisam ter Pra vir pra cá, né Elas precisam saber Que elas têm Um ponto de apoio Que faz esse tipo de trabalho E claro Sem contar que O mundo do ciclismo Ele é Bem interativo, né Então as pessoas Você acaba encontrando Com pessoas igual A gente se encontrou ontem, né É, legal Eu tava vindo ontem aqui Eles passaram E pararam o carro Eu parei ali Começando a conversar Eu não tava achando O local pra ficar aqui, né E acabei vindo pra cá Eles me deram apoio Estão me dando um apoio Tremendo aqui, né Tô podendo descansar aqui Tudinho Como vocês estão acompanhando A minha trajetória aqui, né Isso é muito importante Lembrando que Se vier pra cá Procurem entrar em contato Antes de agendar isso E ir pra ver a disponibilidade Eles também, né Porque não adianta Ah, vou vir pra cá Vou alugar uma bicicleta E se eu precisar apoio Vou ligar pra eles Não Eles têm também A rotina deles ali Tem que ver se tá disponível, né Então tudo conversado antes Tá bom? Isso aí Isso aí, obrigado Valeu, cara Prazer ter você Prazer é meu conhecer vocês Mais um aí Investido em qualidade de vida Saúde, né E bicicleta é saúde É qualidade de vida Ou a conta evita de poluição, né É um esporte saudável E limpo, né Isso aí é importante Limpo, limpo Limpo Ah, futuro é você Talvez voltar um pouco mais, né Pra essa prática de esporte E melhorar E tá aumentando cada vez mais, né E tomara que a cidade Tanto União da Vitória Que o Porto União Possa aderir melhor a essa ideia E investir mais nessa parte De desenvolvimento De qualidade de vida Através do esporte sustentável Fechou, galera? Obrigado É, tamo junto aí Valeu Valeu Ó, mostrar um pouquinho aqui Do quarto da hospedagem Esse é o quarto que ele oferece aqui, ó É bem equipado Sofá, cama, tudinho Ó, tem uma TV, né É, tem mais uma porta Que dá pros fundo Isso é bem bacana, tá Eu digo que é um quarto Bem aconchegando Bem quentinho, né Tem todas essas cortinas É bastante janela de vidro Que tem, né Tanto embaixo Quanto em cima Então dá uma boa claridade E ventilação Hoje tá frio, né Então não estamos abrindo Quase as cortinas aí Ó, aí temos essa parte Dos fundos aqui, né Que futuramente eles querem fazer O café deles aqui, né Então pode ver aqui, ó Tem uma churrasqueira Um forninho A lenha aí, ó Uma pia E pode ver como É tudo Com vidros, né Bem claridade aqui, ó Show de bola Ó, um estilo meio retrô, né Bem bacana As bicicletas deles aí, né Do casal e da filha Tem ali, ó A porta É um banheiro Pra quem fica hospedado Pode estar fazendo uso Desse banheiro também ali Tem a pia E ó que interessante Essa pia aí A torneira é uma É um bico de mangueira De bombeiro, né Ele é bombeiro, né Então Pode ver que tem um extintor Ali também, né Tem um registro aqui De hidrante Show de bola Até um chapéu De bombeiro Ah, bacana, gente E olha isso aqui Isso aqui me chama atenção Tudo que é antiguidade Assim, ó Me chama um pouquinho Da atenção Porque as coisas Que não existem mais, né É raro você encontrar aqui Tudo isso Você vai estar podendo ver E contemplar Se hospedando aqui Então fica a dica aí Se vier pra União da Vitória Procura ele aí Que vai ser show de bola Aí, ó Bombeiros voluntários Caçador Santa Catarina Esse aqui é a frente Da casa deles, né Então já tem ali, ó Pedalo União Que é o projeto dele Bacana Agora que eu tô vendo Tem um hidrante ali, ó Bem na entrada da casa É coisa de bombeiro, né Isso é bacana Sempre na prevenção, né E aqui tem as plaquinhas Que indicando, né Sejam bem-vindos Cachoeira Porto Vitória 28km, né E aí vai, ó Cintura De meia De noiva Cintura de noiva 26km Cachoeira KM 13 19km Então tem todas as indicações Pode ver que ele tá preparando bem, né Ele já tem uma experiência de viagem Ele viaja pra Algumas regiões Então ele tira essas ideias Pra trazer pra cá Isso é bom Isso é bom pro desenvolvimento Aqui da cidade, né De todos Então fica a dica aí Se vier pra União da Vitória Procure eles aqui Vocês vão ser bem recebidos, né Não tem bike? Não tem problema Aluga uma E vai fazer as rotas Conhecer as cachoeiras Fechou? Tamo junto, gente Gratidão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho